O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da Nova Geração Eu gosto da música da Nova Geração O que você está ouvindo aí? DJ Bruno Garcia É o ACZ, viu? Tira a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão Que ela bota a mão, tira a mão Batendo no pop Vem no pique da favela Vem no pique do pratão Vem no pique da favela Vem no pique do pratão É dois latidão Oh, oh Que ela vai no chão Vem no pique da favela É dois latidão Vem no pique do pratão É o Assisir, viu? E se hoje é FDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela